ADEMIR HOMMERSH ADEMIR HOMMERSH MÚSICA 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 Buenas pessoal querido Aqui é Ademir Homersh Professor de música de canoas Estou aqui apresentando o vídeo Que a gente fez Que a banda Rewise fez Cover da música One of Us Da John Osborne Curtam, assistam É um prazer vê-los por aqui Um grande abraço a todos A A A A A A A A A Amém 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 Próximo dia 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 Próximo dia